A sobrecarga do sistema de saúde e a falta de leitos de UTI pediátrica em Santa Catarina serão tema de uma audiência pública da Comissão de Saúde. O evento ocorre nesta terça-feira, dia 21 de junho, às 9 horas da manhã, no Plenarinho do Palácio Barriga Verde. Conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, a taxa de ocupação de leitos pediátricos de UTI pelo SUS é de 95%. A situação é ainda mais grave no caso de UTI neonatal, com 98% dos leitos ocupados, havendo apenas três disponíveis em todo o Estado. O debate foi proposto pelo deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, atendendo a solicitação da Associação Catarinense de Medicina e demais entidades médicas. Vamos ouvir as lideranças, as autoridades da saúde e, acima de tudo, propor maneiras de aumentarmos urgentemente os leitos de UTI pediátricas em Santa Catarina.